A operação Viva Centro reordenou hoje mais duas avenidas de Manaus. Foram encontrados alimentos estragados, produtos foram apreendidos e vários ambulantes notificados. As avenidas 7 de setembro e Eduardo Ribeiro receberam a ação. Durante a manhã, os camelôs foram orientados sobre o espaçamento das bancas. Quem apresentou irregularidades foi notificado. Os principais que a gente tem encontrado até agora é a questão do mau acondicionamento de utensílios, que eles ficam pegando poeira e tudo, a questão da lixeira sem tampa, e também essa parte de uniforme, de asseio pessoal, muitas pessoas trabalhando barbudas ou com a roupinha suja, sem sapato. Também a parte de carteiras de saúde e de imunização em dia, porque a gente precisa garantir que todos os trabalhadores estejam imunizados para evitar que contraiam doenças. Seu Antônio foi notificado e agora tem três dias para apresentar na Vigilância Sanitária uma defesa e continuar trabalhando de forma regular. Melhora para todo mundo, né? Tem muitas pessoas vendendo coisa aí vencida, coisa errada e tudo, né? Pode tentar se adequar agora nesses três dias? Já, o meu já está feito, já. O dono desta banca teve todo o material apreendido. Ele vendia produtos fitoterápicos, que são considerados medicamentos pela Anvisa. Ele deve responder por um processo administrativo. A partir desse momento é que eu passei a saber que não pode, né? Então, a partir desse momento eu não vou mais vender, porque eu, na realidade, era uma pessoa que estava fazendo uma coisa que não sabia o que estava fazendo. Este lanche foi interditado por vender alimentos com prazo de validade vencido. Além disso, todos os produtos que não estavam sendo refrigerados de forma adequada foram aprendidos. A ideia é transformar o centro em um lugar frequentado por todos. Todo mundo vai cedendo um pouquinho, de maneira a cidade ficar melhor qualificada, o centro ficar mais atrativo à população em geral e a gente conseguir uma qualidade de vida melhor para o centro. Uma vez por semana, a comissão dos camelôs se reúne para debater os shoppings populares. O projeto deve ficar pronto em outubro. Está num bom andamento. Nós já mapeamos vários prédios para a desapropriação e a locação desses camelôs dentro. Enquanto isso não se acontece, essa deslocação do camelô para dentro desses prédios, nós estamos fazendo uma organização prévia nas ruas. O primeiro shopping popular deve ser entregue ainda este ano aos camelôs. E a Anvisa suspendeu a venda de todos os lotes do remédio Buprovil de 20mg por não cumprirem as especificações definidas. O medicamento é indicado para dores e inflamações agudas e crônicas. A empresa responsável pelo produto informou que um teor de princípio ativo foi detectado durante a fabricação. Moradores dos bairros Zumbi e Tancredo Neves, na zona leste da capital, receberam hoje o título definitivo dos terrenos da área. O governador do estado falou sobre a importância da garantia de ser dono do terreno e anunciou que mais entregas vão ser feitas ainda este ano. Até o final do ano eu espero entregar em torno de 25 mil títulos definitivos. Só que no Zumbi tem mais 3 mil títulos. A dificuldade é que cada terreno tem que ser medido. Desses 1.500 títulos que nós estamos entregando, nenhum é igual ao outro. Então, cada terreno é medido e ainda tem a discussão. Não, esse pedaço é meu, aí o vizinho diz que não. Você sempre tem que haver um consenso. Na maioria dos documentos entregues hoje, as mulheres tiveram prioridade, já que são delas a responsabilidade de cuidar dos filhos. Nós sempre priorizamos titularizar esses terrenos em nome das mulheres. Geralmente elas são mais prejudicadas numa separação, por exemplo. E aí fica uma discussão, quem vai ficar com a casa, quem vai ficar com o terreno. Isso já dá uma garantia maior para elas. Dona Inês mora com 4 pessoas e comemorou essa nova conquista. A gente fica feliz porque tem o documento para a gente comprovar que a gente verdadeiramente é o dono. Há 15 anos, o Seu Valmir mora em um terreno e só agora toda a família vai ser beneficiada com o título. Agora vamos fazer uma reforma, que a família está crescendo e vamos construir agora, que está tudo nas normas. E começou hoje a quarta edição do Campeonato Amazonense de Arrancadas em Iranduba. E uma das novidades são as crianças no comando de máquinas, na categoria Drag Júnior. Nos minutos que antecedem a arrancada, a expectativa toma conta dos pilotos mirins. Um dragster como esse pode chegar a 130 km por hora. Gustavo vai correr pela primeira vez. Coragem, hein? Eu acho que vai ser muito bom, mas eu também acho, eu tenho medo. Medo de quê? Da adrenalina? É, e também de bater, mas eu com certeza não vou. Com certeza não vai bater. Com apenas 8 anos, ele vai representar o estado na categoria Júnior. Prepara o incentivo do pai? Não faltam. Toda vez que tinha campeonato, ele sempre estava presente aqui com a gente, né, no boxe. E daí de velho, ele sempre quis correr. E a categoria ideal para ele era dragster Júnior. Tem um motor potente, projetado especialmente para arrancadas. A ideia é atrair os pequenos para sentir fortes emoções. São carros que são um protótipo, mas mini, de uns dragster profissionais, que alcançam até 5 mil HPs. Esses aí tem 13 HPs e é para atrair realmente o público menorzinho, que são os meninos. E dá para sentir adrenalina? Dá, dá. Eles viram um tempo até de uma outra categoria profissional já. O carro é muito forte, até para essas crianças aí. É bem diferente. Adrenalina essa que Felipe sente há 4 anos. O piloto é recordista na categoria mirim no Brasil. Na hora eu só sinto vontade, assim, de correr e prestar atenção. Às vezes um pouco de medo de bater, essas coisas. Só que quando eu acelero dá uma sensação muito boa que eu estou fazendo coisas que eu gosto. Esta edição do Boletim Tempo fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto